Hoje o Brasil se une para pedir avanços. O PCdoB está antenado com isso? O PCdoB é um partido que nasceu e cresceu nas ruas, nas universidades, nos sindicatos e nos movimentos populares. Nós nascemos nos lugares onde o povo tem voz. O Brasil mudou com Lula e Dilma, mas precisamos avançar. Faremos isso com reformas e com um partido comunista grande e forte, que tem história e o respeito das pessoas, cada vez mais moderno, mais forte e mais atuante.